Votação do referendo do horário, PT Cão votou a favor do povo, perpétua mulher de Edivaldo votou contra. Votação do Pé-Sal, onde o Acre pode ser beneficiado em milhões de reais, PT Cão votou a favor, perpétua votou contra. Votação do aumento de 7,7% para os aposentados, PT Cão novamente votou a favor, perpétua mulher de Edivaldo, candidato ao Senado pela Frente Popular, votou contra. Esse ataque do PT Cão foi covarde comigo como mãe de família e como deputada. Eu tenho muito orgulho do meu marido. Nós temos dois filhos, mas sempre deixamos a família fora da política, porque para mim e para o Edivaldo, a família é coisa sagrada. Então, eu não esperava mesmo isso do PT Cão. Atacar o fato de eu ser mulher do Edivaldo? Como esposa do Edivaldo, eu sempre recebi o PT Cão diversas vezes lá na minha casa. Ele foi lá toda vez que precisava pedir a ajuda do Edivaldo para ser presidente da Assembleia. E o Edivaldo ajudou toda vez que ele pediu lá dentro da minha casa. E é assim que o PT Cão agradece, pessoal. Mal agradecido assim, com quem ajudou ele a ser presidente da Assembleia quatro vezes, será que ele vai ser agradecido pelo seu voto eleitor? PT Cão, rapaz, o Edivaldo nem tocou no teu nome. E você vem usar a minha família? Vem mentir sobre o meu mandato? PT Cão, meu colega, se olhe no espelho, faça um exame do tamanho da sua ingratidão. Como mãe e mulher, eu não aceito o seu ataque. Agora, como deputada federal, eu aceito debater com você. Vamos, PT Cão, vamos debater quem foi o melhor deputado federal que o Acre tem, ou que o Acre teve? Você disse que eu votei contra o pré-sal. Que mentira, PT Cão. A partilha do pré-sal ainda está em debate no Congresso. Como é que eu posso ter votado contra, rapaz? Você também disse que eu votei contra o referendo do horário. Outra mentira sua, meu colega. A hora mudou no Acre e em parte do Amazonas e do Pará. Você lembra? Então, tinham duas propostas lá. Uma para fazer o referendo dos três estados, que eu defendi. A outra, para fazer o referendo só no Acre. Eu votei para ter o referendo nos três estados. E você, com outros, votaram para ter o referendo só no Acre, porque vocês queriam usar isso para poder atacar o Tião. E sobre o reajuste dos aposentados? Patacão, você lembra? Você leu a medida provisória do governo que pedia 5%? E foi nós, do PCdoB, que eu ajudei a construir uma proposta que aumentou para 7,7% o aumento dos aposentados. Eu ajudei o meu partido a construir e você, inclusive, acompanhou. Patacão, quantos discursos, meu amigo, você fez mesmo lá na tribuna para defender o Acre? Ora, Patacão, você é um parlamentar ausente. Você sabe disso. Você sempre atrapalhou a união da bancada, porque não queria as emendas coletivas que garantem os recursos das estradas, porque você queria, eram as emendas individuais, para negociar, para fazer politicagem. Vamos, Patacão, vamos comparar os nossos mandatos, o meu e o teu. Você sabe, meu amigo, você é um deputado fraco e não tem a menor condição de ser senador pelo Acre. Lá na Câmara, você só faz brincadeira, você só faz piada lá no plenário e tudo que é deputado lá fica rindo das tuas brincadeiras. As pessoas, eu tenho certeza, vão me compreender. Eu sou uma mãe de família e não aceito que mexam com a minha família. Agora, se é para comparar o mandato de deputada federal, vamos lá, Patacão, vamos comparar? Quem foi mesmo o melhor deputado estadual? Você ou Edivaldo? Essa comparação precisa ser feita para que o povo possa saber a verdade. E para ver também, Patacão, como você engana fazendo-se de coitadinho, mas que não tem sequer vergonha de atacar uma família que sempre lhe abriu as portas.